Polenamente transmitidos poderes inerentes à função de administrador distrital da senhora Florencia Razo Alface para Cedinha Crisanto Vicente Estevão Pila Muecate aos 4 de junho de 2021. Foi no dia 19 de novembro de 2015 que recebíamos a nossa mãe Florencia Razo Alface com o administrador distrital do distrito do Muecate, agora deixa o distrito do Muecate e o dia 4 de junho de 2021. Com Razo fez nomeações, mudanças de carreiras para o Crescão Fez drogas de experiência entre os reblo e ofereceu 4 painéis Para 4 reblos, faltando 5 reblos a receberem os painéis Construiu hospital de raízes Ela fez sistemas de água Ela fez furos de água Construiu salas de aula Em 3 postos Obrigado, mamarazos Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Boas ventas Cedinha Crisanto Um Pila Que passará a ser a nossa administradora Distrito do Muecate Muito obrigado Boas ventas Vamos trabalhar juntos Obrigado Bem, expandiu a rede elétrica Deu bolsa de estudo ao regro, rainha Fazia visitas constantes às vias de acesso Oh, mamarra azul Muito obrigado Mamar Cedinha Estamos de mal estentida Para desejar boas-vindas E bom trabalho O povo te recebeu Com amor e carinho Sinta-se em casa Mamar Cedinha Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Por fim, dois Cedinha Crisanto Um Pila Ao distrito de Muecate O viagem em Florencia Razo Alface Tchau, tchau, tchau Júdice, 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 Ninguém sabe Sempre nesse ponto sonho, aqui na SEM Estúdio O Executador, o Analista Muito obrigado, estamos junto